Agora vamos falar dos sapatos. Sim, os sapatos também são considerados acessórios, né? Tem algumas mulheres que amam tanto sapato, gostam até mais do que roupa, né? Que até não considera sapato como acessório. Mas eles são sim acessórios e por sua vez complementam de maneira muito legal o visual final do look. Normalmente as mulheres que gostam de estar mais em evidência adoram os sapatos de salto alto. E até mesmo tem a exigência talvez de usá-los no trabalho, num ambiente mais formal e mais corporativo. Eu acho lindo demais. Pra sair pra balada, pra sair à noite numa festa mais diferente, pra você ir numa ocasião mais importante, uma formatura, um casamento. Eu acho que na maioria das vezes, não digo na maioria, mas assim, 80% das vezes eu acho que é bem dispensável um salto alto, viu? Agora, pras mulheres mais discretas e de um estilo mais despojado, a preferência acaba sendo as flats que a gente fala, né? Flats são sapatos que não tem salto. Então, se encaixam as rasteiras, os tênis, as sapatilhas, as mules sem salto. Enfim, tem diversas opções por aí. Olha, eu acho que independente do seu estilo, é muito importante que você tenha no guarda-roupa alguns sapatos de modelo mais clássico, né? Então, por exemplo, um escarpão. Um escarpão, eu acho que é fundamental. Um preto e um nude, pelo menos, né? E eu acho que eles costumam ser usados aí numa faixa etária de 18, 19 anos. Eu acho que as meninas já gostam de usar um escarpão bem bonito. Outra coisa que eu acho que não pode faltar são as sandálias. Então, uma sandália bem básica, né? Daquelas que tem uma tirinha no tornozelo e um saltinho mais fino, eu acho que são imprescindíveis a gente ter também. Bem, gosto também de ter uma preta, né? Um tom mais escuro e uma de tom mais claro. Aí pode ser um bege, pode ser um nude, pode ser um caramelo. Eu acho que essas duas também são bem dispensáveis no guarda-roupas. Outros modelos clássicos que eu acho que não devem faltar, um bom par de tênis, né? Um tênis mais casual que tem um solado mais baixo e branco ou preto, né? Que você possa usar com vários looks. O tênis tá muito em alta hoje em dia. E um bom par de sapatilhas. Eu acho que as sapatilhas, pra mim, nunca caem em desuso. Eu gosto muito da sapatilha de bico fino. Eu acho que ela dá aquele poder de alongamento das pernas. E eu acho mais chique do que as sapatilhas de bico redondo. Ambas têm o seu valor. A de bico redondo fica linda pra looks mais descolados. Mas pra um look mais chique, mais sofisticado e mais formal, as sapatilhas de bico fino ficam mais bonitas. E aí Vamos lá.